Manteremos as buscas ao longo dos próximos dias com um sistema padrão, semelhante ao que temos hoje. E também, naturalmente, agradeceremos o contributo que todos os nossos concitados que fazem uso desta zona ribeirinha nos possam dar com a observação que também possam fazer quando estão a pescar ou quando estão simplesmente a passear aqui por esta zona.